Jovem Pan Morning Show Estamos de volta com o Morning Show nessa quinta-feira O cargo do nosso convidado de hoje é uma janela de vidro no fronte de batalha de um Brasil insistentemente polarizado Nos últimos meses a polarização política parece ter descoberto ou melhor, redescoberto a cultura Uma exposição em Porto Alegre sobre o universo queer uma performance em São Paulo com um artista nu e o uso da lei Rouanet estão no centro de um debate que parece que produz mais calor do que luz A missão de apaziguar os ânimos e fazer do Brasil um país mais culto e cool, consequentemente, é dele Não só dele, mas dele também Do Ministro da Cultura Sérgio Saleitão, a quem dou as boas-vindas aqui ao Morning Show Agradeço a presença aqui e o tempo dispensado para falar com a gente Obrigado, Ministro Bom dia, Edgar Bom dia aos ouvintes Bom dia a todos aqui É um prazer Olha, o Brasil vive aí uma Primeiro, uma pergunta O Brasil vive uma guerra cultural E se vive, o que a gente tem que fazer para reaver a paz nesse setor? Bom, eu acho que sempre houve guerra cultural desde que o mundo é mundo desde que há humanidade sobre a terra A dialética básica da cultura é esse confronto entre conservadorismo e progressismo Entre inovação e tradição Entre mainstream e underground Quer dizer, é isso que move a cultura adiante Não quer dizer que um ou outro lado tenha uma absoluta razão Mas é justamente dessa interação, desse jogo Que às vezes é conflituoso, às vezes é harmonioso Que faz a cultura avançar e faz a humanidade avançar em última instância O cantor Caetano Veloso, já para entrar direto no ponto central Uma das cabeças do movimento 342 Artes Disse ontem, numa entrevista ao jornal O Globo Que o Brasil de hoje vive esboços de opressão à criação artística E ameaças e mesmo ações de censura, segundo ele Que avaliação o senhor faz dessa declaração dele? Dessa circunstância em que ele se pronuncia dessa maneira? Eu acho que há, de fato, algumas questões aí preocupantes Quer dizer, quando decisões judiciais impedem que uma peça de teatro aconteça Então nós temos aí, de fato, uma ameaça de censura Acho que nós vivemos num país democrático Onde há um Estado de Direito Há uma Constituição E essa Constituição estabelece claramente De um lado, o princípio da liberdade de expressão De criação e de manifestação E de outro, traz uma série de obrigações E direitos, garantias, etc. Que precisam ser igualmente respeitados Eu não acho que esses princípios constitucionais Sejam naturalmente excludentes É preciso ter, de um lado, responsabilidade E, de outro, também respeitarmos a liberdade de expressão Que é um valor absolutamente fundamental de uma sociedade democrática Eu prefiro acreditar que, justamente porque temos essa Constituição E temos essas garantias Que não há esse risco de censura Mas, de fato, eu vejo alguns comportamentos E algumas questões preocupantes aí no horizonte Por exemplo Posso dar um exemplo? Por exemplo Por exemplo, comportamentos Que esboçam esse... Eu não sei se era nesse sentido Pode não, pode falar que eu vou dar depois um outro Eu acho que há, no Brasil, nós temos uma democracia muito jovem De certa maneira, estamos vivendo a nossa infância democrática ainda E, muitas vezes, algumas pessoas não sabem exatamente o que é viver numa democracia E ter um comportamento democrático Nós ainda temos aí, um pouco, essa tentação da intolerância Do totalitarismo Essa tentação autoritária E eu vejo isso à esquerda e à direita Acho que isso aí não é privilégio de um campo político ou de outro, não Eu vejo comportamentos, francamente, autoritários e totalitários Num espectro da política e vejo no outro também Acho que tudo isso faz parte de um aprendizado De um processo de consolidação da nossa democracia Preciso dizer claramente o seguinte Não há censura do bem Não há ódio do bem Não há totalitarismo do bem Não existe isso Por mais que, às vezes, haja essa tentação por parte de algumas pessoas Mas não há Ao contrário Todo ódio, todo totalitarismo Toda intolerância Ela é E toda censura É essencialmente negativa E nós devemos repudiar isso Devemos pugnar por um comportamento tolerante Democrático Que preze, sobretudo, a liberdade e a diversidade Fala, Carol O senhor encaixaria, por exemplo, o comportamento do prefeito do Rio de Janeiro Nessa etiqueta, por exemplo? Olha, eu não tenho informações suficientes para emitir um juízo Sobre o que disse ou fez o prefeito do Rio Também acho que não me cabe, como ministro Criticar ou tecer comentário Sobre o comportamento de um prefeito eleito de uma cidade Enfim, é outra instância do poder público Agora, eu acho que nós devemos Como eu disse Pugnar pelo respeito à Constituição Os princípios e garantias fundamentais Que regem a nossa vida em sociedade E prezar, acima de tudo O conceito de liberdade Nos episódios, só para complementar, Tonhali Nos episódios recentes do museu O Queen Museum e do MAM Você viu algum tipo de totalitarismo? Algum ameaça à arte no Brasil? Olha, eu acho que Houve algumas manifestações De caráter violento Com ameaças Com agressões Com, inclusive, depredações de agências do Santander Isso claramente Extrapola a civilidade Extrapola o que, inclusive, as nossas leis Determinam Eu penso que o direito de manifestação Ele vale para todos Vale para quem defende as exposições Vale para quem critica as exposições Então, eu acho absolutamente razoável e democrático Que quem não se sinta à vontade com uma exposição Quem não goste de uma exposição Ou de qualquer manifestação artística Que proteste contra isso Que se manifeste contra isso Mas, obviamente, dentro das leis e da civilidade Ministro, queria tentar dissociar O ministro do pai de família Você, digamos que Você tenha filhos menores de idade Você levaria tranquilamente Eles a uma exposição com um homem nu? Ou não? Bom, Toioli Infelizmente, hoje Como eu exerço esta função de ministro da cultura Essas coisas não podem ser Dissociadas O que eu digo a você é o seguinte Eu acho que as pessoas precisam estar informadas Sobre o conteúdo de exposições De espetáculos De filmes De games Enfim, de qualquer coisa Para que possam tomar uma decisão responsável Sobre se querem ou não ter acesso àquele conteúdo E os pais precisam também ser informados E ter informações Para que possam decidir responsavelmente Se querem ou não que seus filhos tenham acesso A esses conteúdos É por isso que eu tenho defendido A expansão do sistema de classificação indicativa Também para exposições E para o conjunto das áreas da cultura Para que as pessoas possam Sendo pais ou não Tomar decisões responsáveis Sobre aquilo Eu não acho que haja nenhum problema Em nenhuma daquelas Manifestações artísticas Aquelas exposições Em si O que me parece que é discutível E que nós temos que tratar É o fato daquela exposição estar acessível A crianças sem autorização dos pais E no caso aqui de São Paulo De haver a interação entre uma criança e um homem nu É isso que precisa ser discutido Ou seja, a questão não é a performance Não é a expressão artística Não é aquele conteúdo Me parece que a questão é justamente Termos um sistema de classificação indicativa Com a adequação de faixa etária E a indicação prévia A informação prévia Sobre o tipo de conteúdo Como já ocorre em outras manifestações Isso já existe no cinema Já existe em shows No teatro Mas ministro Quando vem o MASP Por exemplo E abre essa amostra Histórias da sexualidade E coloca Que só pode ser visitada Por maiores de 18 anos Você acha que aí tem um exagero? Tem uma distorção aí? Olha Aí nós estamos falando De um caso de autorregulação Então assim É preciso em primeiro lugar Respeitar o direito Que o MASP tem Como uma fundação privada De tomar essa decisão Então Acho que em relação aí Não cabe discussão Nós podemos Claro Debater Ah, foi exagerado Não foi exagerado E tal Etc É preciso dizer também Que no Brasil Nós temos Um sistema de classificação indicativa Como o Edgar falou Que já vale para cinema Vale para teatro Enfim Vale para games Vale para TV Enfim Nós já temos aí Uma referência para isso Esse sistema foi construído Ao longo do tempo A partir do momento Em que a Constituição Promulgada em 1988 Acabou com a censura Nós tínhamos censura no Brasil Censura federal no Brasil E tivemos até Em alguns anos De regime democrático A censura não acabou Com o fim do regime militar Ela continuou Durante algum tempo Até que ela foi extinta Pela Constituição de 88 Acho que nós já temos aí Massa crítica Já temos uma consciência A esse respeito E acho que podemos Ter um sistema De classificação indicativa Que funcione Eu sou plenamente A favor do conceito De poder familiar Ou seja Que os pais Decidam Responsavelmente Sobre o que os seus filhos Podem ou não Ver, assistir Entrar em contato E etc Perfeito Ministro O senhor acha que Essa Muito dessa discussão Dessa histeria Assim Antiliberdade de expressão Estaria de alguma forma Sendo estimulada Com algum objetivo Político eleitoral Se a gente não estivesse Num período Pré-eleição Essas coisas Talvez não teriam Entrado na pauta Quer dizer Um ativo que rende Politicamente Certamente Certamente Eu não tenho dúvida Em relação a isso Eu tenho visto Muito proselitismo Muita tentativa De manipular Opinião pública Muita histeria Como você Mencionou Já tinha usado Essa palavra Também Muita irracionalidade Nesse Nesse Debate Eu estive Por exemplo Na Câmara dos Deputados Participando de uma Audiência pública Sobre este assunto Onde eu Equilibradamente Racionalmente Ponderadamente Coloquei A visão do Ministério da Cultura Coloquei A nossa visão Legalista Sobretudo E no final Fui Agredido Ofendido Por um Deputado E depois Assim Em redes sociais Li assim Os comentários Mais absurdos Relacionados A esse assunto Com ofensas Ameaças de morte Uma série De De coisas Que obviamente Não são Parte de um comportamento Democrático E Civilizado Então acho que sim Há muita histeria Acho que nós temos que Manter o equilíbrio Manter a ponderação Tentar trazer a racionalidade Para esse debate Essa é uma questão Que precisa ser debatida Racionalmente Ministro Como trazer Para a racionalidade Para esse equilíbrio Que você se refere Falando das pressões Que A cadeira que o senhor Ocupa Está implícito ali Vou citar um exemplo Em algumas frentes Essa que o senhor falou Por exemplo Do debate No caso O deputado Carimbão Que teve aquele embate Que acaba trazendo Um constrangimento Para a gente Que está assistindo Aquilo E ver como as coisas São conduzidas E como as cabeças Pensam No sentido de Elevar esse país Adiante Mas tem outros tipos De pressões também Vou citar o caso Do ministro Que ocupou o cargo Antes de você O Marcelo Calero Que sofreu pressão Do agora engaiolado GD Alveira Lima Por uma questão De liberação De uma área De proteção ambiental Onde ele tinha ali Um apartamento No empreendimento Imobiliário E esse ministro Saiu de lá Fazendo essa Acusação do cargo Tem esse lado A pergunta é O senhor participou Segundo a agenda Do Ministério da Cultura No início dessa semana De um prêmio No Rio de Janeiro No Teatro Municipal Celebrando os 80 anos Do IFAM Que cuida Da questão histórica Do patrimônio cultural Histórico brasileiro Para um setor Em que muitas vezes É visto como coisa menor A cultura Eu digo E não recebe A devida atenção Considerando que a cultura Partindo da premissa Que a cultura É a alma De um povo Como equilibrar Essas forças E fazer Com que a condução Saia Do que você pensa E acredita Como ideal de cultura Para o Brasil Edgar Você falou De muitos assuntos Isso aí Eu vou tentar Tocar em todos Em primeiro lugar Tem aquela frase Que a gente ouve Por aí Mas que eu acho Bastante verdadeira Quer dizer Não sabe brincar Não desce para o play Então assim Pressão faz parte Quer dizer Quem tem medo de pressão Quem não sabe lidar Com pressão Não pode exercer Uma função pública Qualquer que seja É absolutamente natural Que haja pressões De todos os lados Que haja demandas Que haja propostas Enfim É isso aí É do jogo Agora cabe Ao gestor público Ter clareza Em relação aos seus princípios Aos seus valores E também A sua missão Ou seja O que quer O que pretende fazer E aí lidar bem Com essas pressões Que eu acho Até que Se são pressões legais São pressões civilizadas Se não são pressões escusas Fazem parte Da democracia Você tocou Num ponto Que eu acho Chave Que é o seguinte Infelizmente Ainda não há Por parte Do mundo Da política E por parte Inclusive Da sociedade Um reconhecimento Da real importância Da cultura E das atividades Culturais É impressionante Porque As atividades Culturais E criativas No Brasil Elas já tem Um peso social E econômico Imenso E elas E elas Obviamente Constituem Vocações Da nossa Sociedade Por diversas razões Algumas até Históricas Mas eu diria A você Que só há um país Que se compara Com o Brasil Em termos De diversidade E de potência Cultural e criativa Que é os Estados Unidos E os Estados Unidos Já há muito tempo Soube transformar A sua cultura Os seus valores As suas expressões Culturais E artísticas Em ativos Econômicos E sociais É o caminho Que nós temos Que seguir aqui As atividades Culturais E criativas No Brasil Elas respondem Já hoje Por 2,64% Do nosso PIB Um milhão De empregos 200 mil Empresas E instituições É um peso Muito significativo Para vocês terem Uma ideia É mais do que A indústria Farmacêutica Mais do que A indústria De eletroeletrônicos Mais do que Setores tradicionais Da economia Que tem muito mais Reconhecimento E que inclusive São muito mais Apoiados Pelo próprio Governo Enfim Então nós precisamos Trazer esses números Precisamos valorizar Essa atividade Fazer as pessoas Enxergarem Que cultura É geração de renda Cultura é geração De emprego Cultura é desenvolvimento Eu estou empenhadíssimo Nisso E não vou Abrir mão Dessa bandeira Sei lidar Com as pressões Eu procuro dialogar Conversar com todo mundo Ouvir as pessoas Ouvir as propostas Das mais variadas Tendências Correntes Pensamentos E etc Mas nós temos ali Alguns eixos De atuação E não vamos Abrir mão deles Ministra A Carol falou Da proximidade Das eleições Eu acho que outro motivo Que também alimenta Essas pressões contrárias Às exposições E também Algumas outras Expressões artísticas Como alguns filmes Algumas peças de teatro Alguns shows É a presença Da Lei Rouanet Que é o dinheiro público Para financiar Essas Essas campanhas Essas marcas Essas exposições Essas manifestações Artísticas Eu queria que o senhor Elucidasse Um pouco Em que pé Está a Lei Rouanet Como que ela funciona E se ela realmente É um É um fator necessário Para essas exposições E no que ela falha E no que ela falha Excelente pergunta Acho que há muita Desinformação Em relação ao que é A Lei Rouanet E como ela Efetivamente Funciona A Lei Rouanet É um instrumento Pelo qual As pessoas físicas E jurídicas Podem Apoiar Projetos Criativos Culturais Com parte Do imposto De renda Que pagarão No momento Em que a empresa Ou a pessoa Aporta o recurso Para o projeto Cultural Que deseja apoiar Aquele recurso Não é público Aquele recurso É privado Porque sai do bolso Da pessoa Ou sai do caixa Da empresa Esse recurso Ele se torna público Depois Quando a pessoa Ou a empresa Faz a sua declaração De imposto de renda E aí abate Aquilo Do seu Imposto de renda Não é muito Diferente De mecanismos De apoio A cultura Que nós temos Nos Estados Unidos Que nós temos Na Europa A cultura Nos Estados Unidos Que todos nós Apreciamos E vemos como A coisa funciona Bem lá É estimulada É estimulada Por incentivos Fiscais De maneira Muito parecida As pessoas Têm incentivos Fiscais Para doarem Recursos Para o Metropolitan Para o Lincoln Center Para o MoMA Para as instituições Culturais Americanas Por exemplo Isso tem No mundo inteiro Eu diria que Há poucos países No mundo Onde não há Nenhum tipo De apoio Por parte Do poder público A cultura A questão é que Há mecanismos Mais democráticos E menos democráticos Eu às vezes Não entendo Esse ataque Que se faz A Lei Ronet Porque a Lei Ronet E esse é um assunto Que eu entendo Muito Já estudei bastante É dos mais democráticos E inclusive liberais Que há no mundo Para isso Porque não há A ação discricionária Do Estado Eu às vezes vejo também As pessoas dizendo Projetos escolhidos A dedo pelo governo Não funciona assim Muita gente perguntou Aqui no Twitter Por que que artistas Já famosos Devamados Com muita grana Conseguem passar E outros menos É um mecanismo De decisão compartilhada O que que acontece A lei E a sua regulamentação Infralegal Estabelecem Alguns critérios Que são critérios Técnicos Não há análise De mérito De conteúdo Porque haveria Nesse caso O risco Do dirigismo cultural Dependendo de quem Está no governo Vai para um lado Vai para o outro Não há isso Os projetos São apresentados E são analisados Segundo características técnicas Adequação de orçamento E por aí vai E aí o ministério Autoriza A captação O ministério Não escolhe Não há escolha Nós temos aí Por ano Milhares de projetos Sendo apresentados E sendo analisados E aprovados Para captação E aí as empresas E as pessoas Que querem apoiar Projetos culturais Escolhem entre esses Aqueles que vão De fato apoiar O papel do ministério É um papel de análise técnica Não há nenhum tipo De indução Mas aí as empresas Que tem mais condições De contratar Talvez empresas Que consigam vencer A burocracia Chegam lá mais rapidamente E você está tocando Num problema que me parece objetivo De fato Há muita burocracia Na lei Rouanet E burocracia É um fator de desigualdade Curioso é que muitas vezes São justamente As pessoas de esquerda Que querem mais burocracia Mais regras Mais controle Sem entender que Burocracia gera desigualdade O efeito é o oposto Ao desejado Eu não estou dizendo aqui Que não há problemas Na lei Rouanet Não, há problemas Inclusive porque nós tivemos aí Nos últimos governos Inclusive nos governos do PT Ministros que eram contra A lei Rouanet Aliás, boa parte da esquerda Sempre foi contra a lei Rouanet Eu sou do tempo em que A esquerda chamava a lei Rouanet De neoliberal Nos anos do presidente Fernando Henrique Cardoso Muitas pessoas Inclusive artistas E produtores culturais De esquerda Atacavam a lei Rouanet Chamando-a de neoliberal Ministro Você está falando em esquerda E me lembrei Uma coisa muito importante Na Agência Nacional de Cinema A Cine A frente da qual você esteve Ela é Já até escrevi Sobre isso no meu blog É dominada por um feudo Do Partido Comunista Do Brasil Exatamente Um feudo burocrático E que foi um feudo Que um dia Anteontem Portanto um dia antes Da votação Sobre o caso Temer Colocou o PCdoB Uma série De comerciais No horário eleitoral Obrigatório Metendo a boca No governo Temer A esquerda A esquerda a qual você se refere É a burocracia Do Partido Comunista Do Brasil Que infesta O Ministério da Cultura Em geral E a Ancine Em particular No caso específico No caso específico da Ancine De fato O presidente Da Ancine Durante 12 anos Foi do PCdoB É do PCdoB Mas ele foi presidente Durante 12 anos E havia uma presença Muito forte do PCdoB Na Ancine Isso acabou Essa semana mesmo Eu participei Da posse De dois novos diretores Da Ancine Que foram indicados Pelo presidente Michel Temer E que são técnicos Um é advogado Da Advocacia Geral Da União Portanto um servidor De carreira Especializado Nessas questões Do audiovisual E o outro É um produtor De audiovisual E também assessor financeiro Trabalhando No banco garantia Uma pessoa que tem Uma visão de mercado E tudo mais Então nós estamos fazendo No Ministério da Cultura Como um todo E na Ancine Em particular Essa mudança Tirando as pessoas Que tem perfil político Botando pessoas Que tem um perfil técnico Conhecimento da área Capacidade de interlocução Etc Eu acho esse um movimento Extremamente desejável Que nós tenhamos Pessoas técnicas Nos mais variados cargos Da administração pública Eu tenho a impressão Que o desempenho Vai melhorar muito Do Estado A gente vai ter Um ganho de eficiência E de eficácia Muito maior Eu acho que seria Extremamente desejável Que nós Despolitizássemos A cultura E despolitizássemos O Estado No Brasil Eu acho que será Um ganho Fenomenal Para a nossa sociedade Ministro Ministro Despolitizássemos Ok Mas como você Dissocia isso Por exemplo Da bancada Da Bíblia A chamada Bancada da Bíblia Dentro do Congresso Vou dizer o seguinte Tem-se a informação De que o Ministério Ministério da Cultura Eu percebi Que o Ministério Tinha um alto grau De isolamento Em relação ao restante Do governo Em relação ao Congresso E em relação também Ao conjunto Da sociedade Eu tenho procurado Enfrentar Esse desafio Promovendo O mais amplo E restrito Processo De diálogo Eu tenho conversado Com todo mundo Com todas as forças Políticas Com o restante Do governo E também Com entidades Instituições Da sociedade Tem participado Inclusive De muitos eventos Que não são Especificamente culturais Eventos de turismo De esporte Etc Justamente para Levar essa mensagem Quer dizer O que o Ministério Faz Qual é a importância Econômica E social Da cultura E por aí vai Buscando o que? Buscando interlocução E buscando apoio Esse processo Da instrução normativa Eu fiz Dezenas E dezenas E dezenas De reuniões Específicas Sobre isso Com parlamentares Com entidades Associações Etc Buscando recolher Contribuições E estabelecer Um diálogo Buscando Um entendimento Eu realmente Tive esse encontro Com a frente Parlamentar Cristã É uma das frentes Mais expressivas Numerosas Do Congresso Nacional Tem mais de 200 Parlamentares E acho que foi Um diálogo Importante E respeitoso Nem sempre Concordamos Nem sempre Discordamos Mas buscamos ali Os pontos De consenso Essas contribuições Todas estão sendo Analisadas No Ministério Para que a gente Possa ter uma instrução Normativa A mais objetiva Mais simples Mais desburocratizada Mais dinâmica E mais eficiente Possível Eu penso que não faz Muito sentido A gente reproduzir Sobretudo em Normatização Infralegal Artigos De outras leis Simplesmente porque Esses artigos Estão em vigência Eu não preciso dizer Que um homicídio Não pode ser cometido No âmbito De um projeto Cultural Um homicídio Não pode ser cometido Já está no Código Penal E a pessoa Que o cometer Seja dentro De um teatro Ou seja na rua Estará sujeito Às punições Previstas Em lei Uma instrução Normativa Ela tem que Regulamentar Aquilo que está Na lei Inclusive no Brasil Nós temos uma Tradição infeliz Que é uma tradição De legislação Por normatização Infralegal O executivo Legisla Assume uma competência Que é do legislativo E legisla Por instruções Normativas Portarias Decretos Indo muito além Do que as leis Que estão sendo Supostamente regulamentadas Eu como sou um Legalista Eu sou muito Caxias nisso Essa foi a primeira Diretriz que eu dei Lá para a equipe Não podemos ir Uma vírgula Além Do que a própria Lei Rouanet Determina Ministro A gente estava falando Aqui do Gedel O Edgar já deu Mais ou menos O panorama Nesses três meses O senhor já O senhor falou Que é Caxias Mas nesses três meses O senhor já recebeu Algum pedido Meio controverso Assim De um ministro Eu inclusive Comentava até com Amigos Isso Eu estou há três meses No Ministério da Cultura E nenhuma conversa Com quem quer que seja Eu recebi Qualquer proposta Indecorosa Ilegal Ou de qualquer natureza Desse tipo Ao contrário Todas as conversas Que eu tive Foram absolutamente Republicanas Obviamente Nem sempre houve Concordância De ambas as partes Mas enfim Sempre num clima Eu diria Democrático E respeitoso Em relação A res pública E ao estado De direito O ministro Nesses encontros Que o senhor ainda Atende Essas conversas Esses diálogos Tanto de um lado Da bancada evangélica De outro lado Os progressistas Os mais libertários Com quem tem sido Mais difícil Dialogar Chegar num senso comum Olha Quando há Uma radicalização Quando há Posições extremas O diálogo Fica difícil Com os dois lados E acho que Essa radicalização Ela é Extremamente Prejudicial Para a cultura E para a sociedade É difícil Dialogar Com os extremos Dos dois lados Até porque Muitas vezes Me parece Que o objetivo Não é se chegar A uma solução Para o problema Acho que uma das questões Mais sérias Que nós temos Aqui no Brasil É que tem muita gente Que vive dos problemas E não quer Nunca que haja Uma solução Porque se houver A solução De que viverão Então Essa radicalização Ela atende A interesses Políticos Partidários Eleitorais Que não são Os da sociedade E não são Os da cultura Acho que é sim Necessário Fazer uma defesa Da liberdade De expressão Mas é fundamental Estabelecer pontes Diálogos Com todos os segmentos Da sociedade Eu acho importantíssimo O que o senhor disse Porque essa constatação Ela é de difícil percepção Para o cidadão comum O uso desse ativo Político Do que você falou O que as pessoas Vão fazer Se essas questões Saírem da agenda Saírem da pauta A gente está conversando aqui Tendo o privilégio De ter uma conversa Com o ministro da cultura Sérgio Saleitão Nessa manhã de quinta-feira Aqui no Morning Show Já retomamos essa conversa Rapidinho Não saia daí Agora 11 em ponto Horário de Brasília Estamos de volta Com o ministro da cultura Sérgio Saleitão Hoje aqui no Morning Show Paulinha Como é que está A nossa hashtag Minqui no Morning Olha Estamos entre os assuntos Mais comentados Do Brasil nessa manhã A nossa claque eletrônica Aqui Poderia ser diferente Ovaciona Aplaude Muito bom A gente está usando Essa hashtag Inclusive para vocês Enviarem perguntas Aqui para o ministro O Álvaro César Dollens Mandou uma pergunta aqui Que eu vou fazer no ar Para a hashtag Minqui no Morning Ele diz o seguinte Não se faz necessário Investir mais na cultura Na educação básica O tal do Plantar a semente Ministro Sem dúvida Agora eu não acho Que o investimento Em cultura E o investimento Em educação Sejam Incompatíveis Ao contrário Penso que são Complementares Cultura e educação Se complementam Não são excludentes Não são excludentes Acho que Sem dúvida nenhuma Precisamos ainda Percorrer aí Um longo caminho Para que Tenhamos Eu diria Padrões de acesso A cultura E de entendimento Da cultura Assim como Padrões de educação E de entendimento De educação Padrões mínimos No Brasil Ainda estamos Muito distantes Disso Temos no caso Da educação Um modelo Completamente equivocado Esse modelo Em que a educação Pública Privilegia o ensino Superior Em detrimento Do ensino Fundamental E médio Penso que é necessário Fazer uma inversão Para que a gente Possa qualificar Mais e mais A nossa sociedade Os nossos cidadãos Ministro Antes de você Ser ministro Muito antes Você foi chefe De gabinete Do Gilberto Gil Quando ele era Ministro da cultura Do Lula Você ter transitado Na cultura Pelo PT E transitado Pela cultura No PMDB Trouxe alguma Incompatibilidade Ideológica Para a tua atuação Não de maneira Nenhuma Na verdade Assim a minha presença No ministério Do Gilberto Gil Não teve absolutamente Nada a ver Com o PT Foi um convite Pessoal Que o Gil Me fez Porque já Tínhamos uma Uma experiência De trabalho Juntos Ele julgou Que eu estava Qualificado Foi até uma certa Ousadia Da parte dele Porque Até aquele momento Eu não tinha Experiência nenhuma Em administração Pública Por sorte Eu havia feito Uma pós-graduação Em políticas públicas Aqui na USP Em São Paulo E isso me deu Alguns elementos Para lidar Com aquele Admirável O mundo novo E no caso Do PMDB Também não tenho Nenhuma ligação Partidária Direta Eu sou Essencialmente Um especialista Em cultura E em gestão De cultura Tanto no mundo Privado Quanto No público Tenho um conhecimento Técnico Um perfil Mais técnico Sobre isso E acho que é por isso Que eu sou Convidado A exercer Esse tipo De função Ministro Da cultura Lá no Rio Fui Secretário Municipal De cultura Enfim Justamente Por esse Perfil Técnico E por essa Capacidade Executiva Isso Isso na verdade Até me permite Lidar com todas As forças Políticas E dialogar Com todas E acho que isso é Absolutamente necessário Para que a gente possa Conquistar os resultados Desejados O ministro falando Em lidar com todas As forças Políticas Não é difícil Imaginar a satisfação Que você deve ter Estar à frente De um Ministério De uma área Tão importante Como a área Cultural A sua missão Realmente É uma missão Nobre Por outro lado Você faz parte De um governo Que é Extremamente Impopular Formado por um Presidente E ministros Que estão acusados Diretamente De atos Corruptos Isso de alguma Maneira Te causa Um constrangimento? Não, de modo nenhum Eu fui chamado Para desempenhar Um trabalho E estou desempenhando Esse trabalho Da melhor forma Possível Trabalhando De segunda A sábado De oito Às onze da noite Todos os dias Enfim Me dedicando ao máximo A fazer o melhor Trabalho possível Para a cultura brasileira Para o país E para a sociedade Essas questões Políticas Eu me sinto Distanciado Delas Estou ali Focado No meu trabalho Em buscar resultados Concretos Objetivos Para essa área Eu acredito muito Naquela linha Do nosso hino Que fala Em verás Que um filho seu Não foge à luta Eu recebi Esse chamado Esse convite É uma missão E estou lá Para fazer o melhor Trabalho possível O governo Temer Desde o início Nunca demonstrou Muito apreço Pela cultura Até pela Incorporação Do Ministério Da cultura No MEC Aí depois Veio os cortes Vieram os cortes No orçamento Hoje a gente tem Um pouco mais De 400 milhões Mais Um pouquinho Mais Vamos lá Eu dou os números Aqui para você 0,01% Do orçamento Da União E enquanto isso O Congresso Está liberando 32 bilhões De reais Em emendas Para se manter Ativo Em pé Dá vontade De dar uma Prensada Assim Chamar para conversar O presidente Temer 400 milhões 32 bilhões Já tive muitas Conversas Com o presidente Temer A partir do momento Em que ele Me fez o convite Desde a primeira Conversa que nós tivemos Depois já foram Várias Eu tenho sentido Que o presidente Ele quer acertar Na área da cultura Ele não tem Pessoalmente Na trajetória dele Uma ligação Perdão Muito forte Com essa área Mas ele tem O desejo De acertar De fazer direito Não há nada Não é que ele Não reconheça A importância Da área Ou queira jogar Contra Ou tem uma visão Não, não Longe disso O oposto disso Aliás Ele quer acertar E ele está Tentando Fazer isso Sobre essa questão Do orçamento Na verdade O orçamento Do Ministério da Cultura É um orçamento De 2 bilhões E 700 Milhões De reais Uma boa parte Disso É De custeio Salários Manutenção Da estrutura Do Ministério O orçamento Que foi Contingenciado Foi chamado Orçamento Discricionário Que era Originalmente De 700 Milhões De reais Ou seja São as despesas De investimento O investimento Que o Ministério Pode fazer Em projetos Em ações Em programas Enfim Nós tivemos Um contingenciamento Inicialmente Da ordem De 43% Eu logo Que recebi O convite Conversei Com o presidente Sobre isso Ele foi Bastante Sensível E nós Conseguimos Agora Um Descontingenciamento Significativo De maneira Que estamos Agora Com um Orçamento Discricionário De 530 Milhões De reais Portanto Um descontingenciamento Perdão Um contingenciamento Ainda Da ordem De 200 milhões De reais Agora É preciso Considerar É o seguinte Quer dizer Os recursos Para a cultura Como um todo Então nós temos Como eu disse Custeio Manutenção Salários Etc Temos Esses recursos Chamados Discricionários Temos os recursos Da lei Rouanet 1 bilhão 150 milhões De reais Temos os recursos Da lei Do audiovisual Em torno De 100 milhões De reais E temos também Os recursos Do fundo setorial Do audiovisual Em torno De 700 milhões De reais Ano E tudo isso Forma então Um valor Bastante significativo E expressivo E nessas emendas Que você mencionou Há várias Que são Destinadas Ao Ministério Da Cultura E a projetos Culturais E projetos Culturais Muito relevante Por exemplo Vamos agora Liberar recursos Que são de emendas Que foram autorizadas Pelo presidente E pelo planejamento E pela fazenda Para a construção De um teatro No município De Boa Vista Onde não há Nenhum teatro Nenhum equipamento Cultural Mas ainda assim São ações Muitas vezes Significativas Que vêm dessas emendas Levantes para a sociedade Sim, mas a leitura Que se faz Ainda assim Segundo a sua Própria ação Vi de uma matéria Que saiu recentemente Onde o senhor Busca relocar Recursos Das loterias Inclusive Dos acordos De leniência Dessas empresas Da Lava Jato Nós temos que buscar Outras fontes De recursos Para a cultura Sobretudo porque Nós temos Por exemplo No campo do patrimônio Histórico Um déficit Muito grande Temos aí Milhares de imóveis Tombados Que são importantíssimos Para o país Para a nossa cultura E que estão aí Em estado de Degradação E aí precisamos Buscar recursos Para fazer frente A necessidade De restaurar E revitalizar Esse patrimônio Histórico Tão rico Quanto é o brasileiro Por exemplo E agora com essa Com essa denúncia Ontem que foi Barrada aí pela Câmara Como que o senhor Imagina o prosseguimento Do governo Do presidente Michel Temer O que pensava o ministro Ontem Digamos na hora do almoço E o que pensa agora O ministro Olha eu Espero que nós Tenhamos mais Tranquilidade Para poder trabalhar E gerar os melhores Resultados possíveis Para a sociedade E para o país Eu vi ali Por dentro O quanto isso Não estou fazendo Nenhum juízo de valor Sobre a denúncia Nem sobre A posição da Câmara Nada disso Mas eu vi ali Por dentro O quanto isso Foi prejudicial Ao funcionamento Do governo E portanto Prejudicial ao país Eu espero que a partir De agora A gente tenha Mais tranquilidade Para levar esse barco Da melhor forma possível Até o dia 31 De dezembro De 2018 E torço Para que a sociedade Brasileira Faça uma boa escolha Nas eleições Do ano que vem Quando eu fui Convidado Eu vi no calendário Que eu tinha Dezessete meses De trabalho Pela frente E quando eu Refleti sobre isso Eu vi a necessidade De fazer Quatro anos Em dezessete meses É por isso que eu tenho Trabalhado com a máxima Dedicação com o máximo Afinco Para fazer com que Um minuto Renda mais Do que 60 segundos Para aproveitar Esse tempo E gerar resultados Efetivos Para a cultura brasileira Nosso papo Nessa manhã De quinta-feira É com o ministro Da cultura Sérgio Saleitão Aqui no Morning Show Já voltamos Agora 11h16 Horário de Brasília Essa quinta-feira Ministro Para a gente fechar Aproveitando o papo Que é sobre cinema ainda Nos próximos dias Você tem agendado Uma ida para Hollywood Falar com produtores E diretores E investidores A respeito Do cinema brasileiro O Brasil Já é um Grande produtor De filmes Um dos maiores Produtores de cinema Do mundo Esse é um projeto Para quando? Isso deve acontecer Quando? Olha eu estou Indo para Los Angeles Agora no domingo À noite Vou ficar uma semana Em Los Angeles E em Miami É uma espécie De um roadshow Por estúdios Produtoras Canais de televisão E também Grandes empresas De entretenimento Entretenimento ao vivo Agências de talentos Etc Os principais players Da cultura Nos Estados Unidos Vou também estar Com instituições Culturais americanas Os Smithsonian Museus Etc A ideia é mostrar Esse momento Agora que o Brasil Vive com a recuperação Econômica Os indicadores Estão aí Quer dizer O Brasil volta A ser um mercado Interessante Para investimentos Estrangeiros E falar também Da nossa cultura Como um ativo Econômico Quer dizer Como nós geramos Renda Emprego Como há muitas Oportunidades De mercado E como a cultura Pode crescer E se desenvolver E com isso Contribuir ainda mais Para o desenvolvimento Do Brasil Ministro Eu estou acompanhando A trajetória Do Daniel Rezende Que é o diretor Do Bingo Ele está lá Ele está mostrando O filme por lá Começou a campanha Já saiu na Variety Enfim Está lá Enfrega a campanha Para mostrar o filme O que é que falta Para o Brasil Ganhar um Oscar Ministro Olha eu acho Que nós temos Uma grande chance Com o Bingo É um filmaço E uma história Que é universal E que é interessante Em qualquer lugar E é muito bem filmado É um filme Cheio de boas ideias Cinematográficas De montagem De câmera De movimento De fotografia Enfim Eu estou muito animado E fiquei muito feliz Também que a escolha Do Oscar Esse ano Não foi uma escolha De governo Isso é uma coisa Que sempre me incomodou Então quando eu cheguei Lá no Ministério da Cultura Agora depende de mim Então eu vou transferir Essa escolha Para uma organização Da sociedade civil Que é a Academia Brasileira de Cinema Para que ela Faça a escolha De maneira absolutamente Independente Porque acho que não cabe Ao Estado Definir qual é o filme Que nos representa Isso aí é coisa de ditadura Não é coisa de país Democrático E fiquei muito feliz Com a escolha do Bingo Porque é realmente Um filmaço É um dos melhores filmes Que nós tivemos aí Brasileiros Recentemente E o Daniel É um craque É um cara que também Já é muito reconhecido Lá no No exterior Em Hollywood Acho que temos Muitas chances Muitas chances